Não tem certeza. Pô, tava vacilando o estoquista aí, hein? É muito imposto. Olha lá aqui. Que foda, mano. Mas por que esse negócio de pobre que você fala sempre? Você ainda é pobre? Ou nunca deixou de ser pobre? Qual é o lance? Na verdade, o pobre é... Cara, como que eu vejo como ser pobre? O pobre não é algo pejorativo, sabe? O pobre é o simples, cara. Ah, entendi. O pobre é o simples, entendeu? É o simplão. É a questão do tipo... Você entende que o pobre se vira em qualquer situação? Quando eu lancei o show, o hashtag pobrice, todo mundo fala assim, pô, o que é uma pobrice? A pobrice é a expertise do pobre, velho. É o pobre ter as paradas que o rico tem, só que de um jeito mais maleável, entendeu? Então é uma pobrice, tá ligado? A gambiarra, o cara faz, é uma pobrice. Então não é pejorativo ser pobre. É que nem tem o cachorro de raça e tem o vira-lata. E o vira-lata não morre. Ele come qualquer coisa, ele se dá bem, tá tudo sempre de boa. Come macarrão, os vira-lata come macarrão, velho. O cachorro fala, mano, eu não vou ter mais nada na minha vida. Porque você não pode dar estrada de tomate pra um cachorro. E o pobre dá, o cachorro vive 20 anos, velho. É 20 anos, cara. Ele come qualquer coisa, velho. Agora dá pra um... Pra um cachorro de marca. Sei lá, Lulu da Pomerânia. Não tem um negócio assim? Lulu da Pomerânia. Ah, sei lá. Fala o nome do... Que vem com pompom. Mano, você deve conhecer umas raças estranhas aí. Que raça de... Chihuahua. Sei essas coisas... Chihuahua, não. Chihuahua não é... Uma raça chique, assim. Lulu da Pomerânia. Então, é isso que eu tava tentando. Lulu da Pomerânia. Se der macarrão, ele morre na hora, cara. Deus me... Se der macarrão, tem convulsão. O cachorro tem uma convulsão. O que aconteceu com o Lulu da Pomerânia? Não, ele já vai lá, dá aquela cheiradinha e já fica... A Nisse que deu macarrão pro cachorro. O cidadão da Pomerânia lá não come macarrão, filho. Mas eu entendo o que você fala. Porque eu já fui pobre. E até hoje eu tenho umas coisas de pobre. Sabe aquela coisa de... Você tá num hotel que não vai acabar comida. Mas você vai lá e quer chegar cedo com medo pra pegar as melhores coisas, sabe? Eu tenho até hoje esse negócio. Fui num hotel que era... Como que é que você pode comer à vontade? É... Delí... Não é Delí... All Inclusive. Eu nem sabia que existia... Tem isso, cara. Você pode beber... All Inclusive. All Inclusive. É tudo incluso. Cara, pra nós não pode ir num negócio desse. Não. Você quer dar prejuízo, velho. Eu fui em uma Bahia que era assim. Eles iam trocando. Era tipo assim, num resort, faziam um show. E era isso. Tinha café da manhã. Começava às quatro da manhã. Ia até às dez e começava o almoço. E não tinha um monte de restaurante? Você podia escolher o tipo de comida? Tudo, cara. Tudo.